E a emoção dessa avenida, a comunidade, com todo o respeito, sim só, canta a Rocinha! Vem que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor, deixa a borboleta te encantar. Chora, viola, viola, a minha história vai emocionar. Vem que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor, deixa a borboleta te encantar. Chora, viola, viola, a minha história vai emocionar. Um olhar, um olhar, sente a luz da inspiração, vem ilustrar. Em preto e branco, meu agreste, o lugar muda um burã, a matriz traçou. A geografura de um adulto sonhador, os muros, sobre a data, a liga de sua gente. Nas feiras, duvens de balões, coleteiros de noções, doces, frutas e piões. Nas feiras, duvens de balões, coleteiros de noções, doces, frutas e piões. O barro é ouro, nas partes do Ipochuca, o floril da palma, o alimento desta luta. Contra o monstro do sertão, contra o monstro do sertão. Secada, nada, como esta, ninguém viu. Vamos embora, que essa branca já partiu, meu barinho vai chover. São Jorge, não vemos o dragão, vem carrega até pra valer. Vai seguindo a posição, espelinhas lá no céu. Palombia é um bezerro, sou ouro, é São José, padroeiro, é São José, padroeiro, é ou não é? Com a mulher põe o cão na garrafa, e entre o caçal avião, é o pecado e a graça. Nesses causos tão secão, tem barco que pra xampou, no pé da serra, para cá do bomba, meu pois. A bambu da minha terra, nessa cirana todo mundo faz chega, este cortejo de freio e cantoria. Vim de papel goleiro, as máscaras desta furia. Vem que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor, deixa a borboleta te encantar. Chora, viola, viola, a minha história vai emocionar. Vem que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor, deixa a borboleta te encantar. Chora, viola, 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 a minha história vai emocionar. Um olhar, um olhar, um olhar, um olhar. A Rocinha chegou, é nosso caso de amor, deixa a borboleta te encantar. E o adulto sonhador, os muros vão lembrar A vida em sua cheira, nas feiras no meio de balões Boleteiros de noções, doces, frutas e piões Nas feiras no meio de balões, boleteiros de noções Doces, frutas e piões O mar é ouro, as margens não encostam Floriu da palma, o alimento desta luta Volta o mojo do sedão Volta o mojo do sedão O secar danada, como essa ninguém viu Vamos embora, que as abandas já partiu Meu padrinho vai chover Mas nós vamos ver se o dragão Que carrega a fé pra valer Faz seguida a decisão Que cheira lá no céu A domina, o preservador É São José E o fogo, o rosto, o rosto, o rosto Tá doendo Eu não é Com a mulher com estucão na garrafa Quem vem o casal ao violão É o pecado e a graça Neste palco do sedão Tem batuque pra xantô No pé da cega Paracatão com o meu furo Batando na minha terra Neste palco do sedão Neste palco do sedão Vem que a mocinha chegou É o nosso caso de amor Deixe a amor morrer pra te cantar Chora, chora, viola, viola A minha história vai emocionar Vem que a mocinha chegou Neste palco do sedão Neste palco do sedão Chora, viola, viola A minha história vai emocionar Ei, chacocinha